Bom dia pessoal, estamos falando direto do Clube Jaraguá, domingão dia 6 de novembro. O sorriso tem o poder de combater todos os males. É o remédio mais barato e eficaz que existe e não tem contra indicações. Contagie tudo ao seu redor e sorria. Inspire-se para sorrir hoje, amanhã e sempre. O sorriso é como a semente florescendo, cheio de coisas positivas ao nosso redor. O sorriso também tem o poder de afastar as coisas negativas que nos afetam no nosso entorno. Mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, as autoridades religiosas viam com maus olhos a pessoa muito sorridente. Ela era considerada rebelde e subversiva e poderia ser considerada até mesmo adepta da bruxaria. Ainda bem que o mundo evoluiu, deixando de lado esses velhos e infundados conceitos da Inquisição Espanhola. Pessoal, hoje, domingão dia 6 de novembro, é o dia nacional do sorriso. Venham para o clube sorrir e ser feliz. Vou mandar a programação. Valeu!